Os que fazem politiquice, normalmente a procura do voto sem consciência, adoram aparecer com discursos vazios quando se alerta sobre a necessidade de fiscalização para evitar concorrência desleal. Por conta disso, administradores e legisladores sérios enfrentam dificuldades para atender setores importantes que clamam soluções. Veja o caso, por exemplo, dos que vendem sacos de lixo nos sinaleiros. Além de oferecer produtos com uma qualidade sofrível, confeccionados com plástico que rasgam no fundo ao menor peso, tiram empregos, não pagam impostos, atrapalham o contrário comerciantes em geral, supermercados, etc., e nada contribuem para uma sociedade justa. Olho no olho, este tipo de irregular predatório engana os clientes, pois vendem lixo em forma de saco de lixo. Impedem que as indústrias locais, que usam técnicas modernas de fabricação, possam crescer, gerar empregos com remuneração justa, contribuindo com a já difícil coleta do lixo. Hoje, coibir. Hoje.